alô navegantes se liga nesse jogo de jantar em material melamine que vamos mostrar pra vocês olha acabamento olha que beleza todo bordado tudo costurado olha que luxo passou embarcação para o seu motorhome que você está querendo trocar o vidro o cristal por um material mais resistente temos também nossas taças em tritã material ótimo não arranha não quebra não fica fosco e aí navegantes querendo deixar sua embarcação mais luxuosa esse jogo de jantar é ideal só aqui na portonáutica